um minuto mais uma árvore será plantada aqui uma muda oiti 18 litros de terra composto terra preta terra de índio que eles falam aqui a cova 50 centímetros de profundidade por 35 de largura incrível ali na hora que eu copinei já tem aqui adiantado uma mudinha de jambulão será plantada aqui pertinho oiti aí serviço feito aí a muda plantada agora molhar bastante lembrando que tem que molhar nessa época no mínimo quatro vezes por semana né aí é o melhor jeito de recuperar a área né arborizar bastante é cercar pequeno pequena área aí tudo arborizado falou um minuto